Hei, amigos! Aqui quem fala é o Guidenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Dragon Ball Sparking Zero. Continuando a nossa aventura na saga de Goku, capítulo 5, Arco do Deus da Destruição, Ressurreição de Frieza. Vamos nessa, meus amigos? Outro com apoio de vocês, o like é muito importante e eu agradeço demais pelo apoio. Vamos lá, galera. Uia, 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 que isso, mano? Depois que eu assisti a Dragon Ball, ficava assim, ó. Por causa de sua luta com Majin Buu, Goku foi revivido. Ele agora passa seus dias treinando para ficar cada vez mais forte. Entretanto, ele logo encontrará um inimigo ainda mais poderoso. Enquanto Goku treina, o Deus da Destruição, o Sr. Bills, aparece na festa de aniversário de Buma, aparentemente procurando um Deus Super Saiyajin. Ninguém tem a menor chance contra Bills. Quem tem o poder de destruir tudo... Com a ajuda de sua família e seus amigos, Goku desperta o Deus Super Saiyajin e decide o destino da Terra ao enfrentar Bills. O que é isso? Goku é derrotado, mas ainda não acabou. Com toda a sua vontade de lutar, ele se levanta para enfrentar Bills mais uma vez. Eu acho que vai ser difícil pra caramba essa luta, tá? Olha que aura linda. Tá, tentei defender ainda, mas não... Preciso aprimorar essa... Bora. Bora. Tentei apertar no tempo ainda. Toma, Bills. Acertei, ele ficou parado. Tá, impacto divino. Pegou? Mano, ele não toma nem dano. Calma, calma, parou. Bora subir, vai. Dá pra enxergar nada aqui. Toma. Calma. Toma. Ele deu contra-ataque. Tomou. Calma. Aura de Shenlong. Tentei ainda, hein, galera? Nossa, ele ficou sem a camiseta. Que legal. Mas eu não sei nem se eu consigo derrotar o Bills, tá? Porque eu tomei uma surra. Acho que deve ser de propósito. Não é possível. Tá, tudo bem. Tá dentro do certo. Goku é derrotado pelo incrível poder do deus da destruição. O destino da terra de virar pó foi selado. Nada de diminuir dificuldade. Tá, eu defendi um pouquinho só. Esquiva, 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 esquiva. Esquivei. Deu tempo. Tomou. Ah, beleza. É, ele só ignorou meu ataque. Boa. Vai, 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 vai. Acerta. Acertou. Boa demais. Carrega o Ki. Tá, ele tá fora de mira. De novo. Vem, Sr. Bills. Eu vou apelar em cima desse gatão, Mara. Sai fora. Ah, ele esquivou na hora. Aí brincou. Esquiva, esquiva, esquiva. Tentei, tentei, não deu. Tá, ele tá com quatro ainda vidas. Eu tô com três. Vamos ver se consigo pegar ele e distrair. Ixi, meu Deus do céu. Vai, usa o Kamehameha de novo. Vê se pega nele. Pegou. Ótimo. Meu, sai daqui agora. Ele vai usar o... Usou. Tá, esse ataque dele, ele persegue. Tá, vamos de novo, de novo. Então vem. Vamos lá. Vai dar tempo, né? Por favor, dá tempo. Isso. Deu. A vida dele. Tô na vantagem. Vai, Goku. Dá o Kamehameha. A única forma da gente ganhar dele é com o Kamehameha. Ele vai usar a habilidade dele. Nossa senhora. Goku, corre daí, mano. Corre daí. O quê? Mano, ele combinou dois ataques, cara. Pera, deu certo? Não, não deu certo. Perdi. Eu acho. Você tá de pé? Ah, deu certo. Ufa. Tá ótimo, galera. Bom, vamos lá. Embora Goku não tenha vencido, sua tentativa impressionante causou um impacto... Impacto. Bios e companhia a parte se destruir a Terra. Pouco tempo depois, Vegeta e Goku trano com Whis, assistente de Bios e professor. Os dois despertam sua forma de Super Saiyan Blue e seu incrível poder. No entanto, de volta à Terra, Frieza foi revivido pelas esferas do dragão e traz um exército de coelho para se vingar. Gohan tenta impedir Frieza, mas não é páreo para ele, em sua nova forma mais forte. Quando o pedido de ajuda de Buma chega ao Goku e Vegeta, Piccolo já está morto e as coisas ficam feias para Gohan. No entanto, a Terra está muito longe do planeta onde Goku está. Assim, Gohan não consegue sentir o seu Ki e não pode vigiar com o teletransporte. Mas quando tudo parece perdido, Gohan usa suas últimas forças para aumentar o seu Ki e para que Goku consiga senti-lo. Usando o teletransporte, ele vai até Frieza para enfrentá-lo mais uma vez. Opa, mãe. Opa, mãe. Vamos lá. Sai daqui. Bora. Bora, sai do combo. Cara, tem hora que não vai e olha que é um negócio que eu treinei bastante de sair do combo, viu? Bora. Legal, gostei. Gostei. Tá, deixa só ele parar de me bater. Agora qual mais que eu bat... Vê aqui. Tá, esquivou bem na hora. Ele vai se transformar. Hum, não deu. Toma também. Toma também. Vai, você vai apoiar mais ainda ainda. Ah, não. Você estava caído. Defendeu tudo. Defendeu tudo. Toma. Golpe nada de guardar rancor. Vamos ver. Nossa senhora. Cara, que lindo essas animações aqui do Super Sardin Blue. Mas ele só fugiu, né? É, agora já... Eu posso mandar de novo. Eu quero acertar esse Kamehameha, mas eu quero acertar da forma certa. Ele está muito distante. Ah! Tá. O Vegeta quis se trometer agora. Poxa vida, eu estava me divertindo ali, cara. Só tirando um print e jogando ao mesmo tempo. O jogo está muito bonito, gente. Eu vou... Eu vou tirar muitas prints aqui jogando. Ah. Tipo a P.S. Goku troca com Vegeta, mas Frieza vem em uma brecha, aproveita e destrói a Terra completamente. Whis salva Goku e seus amigos, mas o resto da Terra é aniquilada. No entanto, com o poder de Whis de manipular o tempo, ele volta e derrota o Frieza. No entanto, logo após fortalecer, Goku e Vegeta ir contra outro inimigo poderoso. Este é apenas o começo. Na verdade, ele não falou por que o Goku foi derrotado, né? Que o Goku, na verdade, recebeu um ataque ali... Que não imaginava. Não foi nem do Frieza. Agora é o Tranks do futuro, galera. Bom, esse arco do Tranks do futuro aqui... A gente vai continuar ele porque o arco do Goku, o Bills, ele foi muito rápido. Então vamos lá. Ih, rapaz... São as esferas do dragão que serão colocadas como premiação do novo torneio, o Torneio dos Destruidores. Após várias lutas ferozes, Goku e os outros saem vitoriosos. Depois de serem anotados por um ser poderoso, Goku e seus amigos decidem se encontrar com o comandante de todo o universo, Zeno. E nesse encontro que tudo muda. Logo após isso, o Tranks chega do futuro através da máquina do tempo, pedindo ajuda a Goku e seus amigos. Então pulou o torneio do poder lá. Então... Tchau, tchau. Tá, agora a gente vai batendo Tranks. Para entender a força deste impostor, Goku luta contra o Tranks para sentir todo o poder de seu adversário. Os dois vão para um lugar para começar a luta. No entanto, um visitante inesperado aparece. Bom, eu já fiz aqui a série do Goku Black completa, tá? Onde o Goku Black ganha com o Goku Zamasu. A fusão, né? Não adianta, galera. Super Saiyajin 3 e Super Saiyajin 4 são as transformações mais bonitas para mim. Então, como é que você vai fazer isso? O... é incrível! O que é o Goku Zamasu. Então, eu também vou para o Max. Lembrava do Goku Black já aparecer agora tá bom né peguei uma rasteira Toma Hum tentei dar o counter ainda Ataque do dragão Deixa eu acertar esse ataque do dragão vai Só pra eu ver Ele esquivou na hora Tá vou tentar de novo Correr força agora Tá muito distante pra pegar ele Tem que ser mais perto Bora bora Usa a defesa Na hora Cara a defesa desse jogo ainda pra mim Tá me quebrando um pouquinho Mesmo eu tentando fazer os treinamentos Ainda não é uma situação muito fácil Não Agora eu vou pegar Vai Cara ele tá Ai cara brincalhão demais Vem aqui então Tá Bora Carrega logo Vamos usar essa super genkidama aqui Ah a genkidama ela evaporou ali no prédio É isso mesmo Vamos ver se é isso mesmo Acertou Cara que lindo Nossa derreteu a vida dele também O que que é esse super kamehameha aqui Vamos ver Ele parado de costas ali ó Ai mano Ai mano É igual vocês falam Tem inimigo que do nada O controle acaba a bateria né Vamos acabar com ele Será que eu consigo acertar uma explosão sônica Peraí Ah é óbvio que não vai acertar Tá longe pra caramba Tá Vê se eu consigo soltar um super kamehameha nele Acertei bem na hora que ele chegou Ai mas a defesa ainda pra mim é uma dificuldade viu Tá aí uma coisa que tem que treinar muito nesse jogo Defesa Porque daí você tem a esquiva no tempo certo É muita coisa que você tem que fazer sabe Não é simples defesa assim Defesa é um pouquinho complexa nesse jogo Mas quando você aprende também Você se torna um jogador ranqueado monstruoso A distorção do espaço-tempo de qual Goku Black emergiu O engole de volta Levando para o mundo do futuro Whis o mentor de Bills percebe que Goku Black está usando o anel do tempo de Kaioshin Ele também informa que Goku existe um ser no universo 10 com o mesmo ki do Goku Black E eles estão viajando juntos para encontrar esse ser Ao chegar no local encontram um sábio chamado Zamasu Que está destinado a se tornar um Kaioshin Ele realmente tem o mesmo ki de Goku Black No entanto é o primeiro encontro de Zamasu com o Goku E ele desconhece os anéis de poder que podem superar as limitações do tempo e espaço Goku convida Zamasu para lutar e ter semei a sua verdadeira força Ah, some daqui Super Kamehameha, vamos ver Explosão do dragão Explosão Sonic Acho que vai pegar sim Não, não vai pegar porque ele já está indo para o lado Eu vou tentar começar a usar esses ataques mais próximos, tá Eu estou percebendo aqui, eu estou Vem aqui Liga o controle aí, Zamasu Peguei Ah, não vou conseguir defender, eu preciso de dois ki pelo menos Sentido selvagem Toma Tá, acho que eu consegui segurar um pouquinho Tá, eu quero três de poder para saber o que aquilo ali faz Você vai usar seu especial Toma Acabei com os dois Bora Levanta, Goku Bora, bora, bora Bora, bora, bora Levanta, levanta, levanta Que eu quero usar os Usei Pegou Difícil Escapar Quando está perto Tá vendo Eu queria muito usar esse poder abrangente Precisa de três pontos Só que o terceiro sempre demora muito para carregar Olha lá Acabo usando sem querer Bora Acertei ainda Quer dizer, acertou Mas não foi o Acertei A vidinha dele Pegou Acho que o dele vai pegar primeiro Não Nossa, mano Por isso que ele fica nervoso E quer me se vingar Ó, ficou legal essa pose, hein Show, vamos lá E aí O que é que se está dizendo o meu corpo em casa e a sua imaginação? O que é o meu corpo? A minha mente é que está sendo um branco. Eu acho que deve ter sido destruído o seu corpo. É? Eu não tinha visto um problema que eu não tinha visto. Você é muito bom. Mas eu tenho que sentir. Eu não tinha visto, mas eu não tinha visto. É, porque na verdade o do Goku Black era mais de vingança, né? De raiva. Embora Goku, Bills e Whis encontram o Zamasu e confirmem o que é parecido com o de Black, eles não conseguem provar que Zamasu é o Goku Black. Na Terra, Bulma e Wotus trabalham duro para consertar a máquina do tempo quando chega uma mensagem do temível Zenu pedindo para visitá-lo. Goku vai alucar com o Kaioshin e os outros, no entanto. Goku fica surpreso ao sentir a preocupação nas palavras de Bills, mas entra com Whis, Bills e Kaioshin. Whis logo disse a Goku que se um Kaioshin morrer, destruir o universo, Bills também morre. Bills entra em pânico com as palavras de Whis, mas não há tempo para confortá-lo. Goku e Whis usam a habilidade do Kaioshin para chegar ao palácio. Eles são recebidos pelo Supremo Sacerdote que os leva a Zeno, enquanto caminham, Whis avisa que nem mesmo ele é páreo para o Supremo Sacerdote. Ah, então peraí. Na verdade o torneio do poder passa depois, né? Porque daí tem dois Enos, é verdade. Nossa, faz muito tempo que eu assisti Dragon Ball Super e já estou relembrando agora. Ah, verdade. O torneio que acontece é entre os irmãos Bills e Champa. Esse outro torneio é diferente, verdade. Estou confundindo as coisas. Bom, é isso. Agora eu lembrei. Eu confundi o torneio do Bills e Champa com o torneio do poder mesmo, que é elaborado pelo Zeno. Com prova da amizade sincera entre os dois, Zeno dá algo com um botão para invocá-lo a qualquer momento. Então os três visitantes entram na máquina do tempo e seguem para o futuro. Continue assim, Goku. Hum, esse vai dar trabalho também, eu achei. Influenciado por Goku, Goku Black envolveu-lhe para Super Saiyajin, o Zey continua a sua trajetória. Bom, Vegeta tomou uma surra ali agora, que até pulei sem querer a fala. Mas agora... Pega, está bem perto, hein. Vou tentar ser rápido nessa luta aqui. Carrega. Acertei. Qual que vai ser aqui? Vai ser a Genkidama de novo? Vai. Ele teletransportou, eu acho, hein. Cara, esse Kamehameha é muito bonito. Pegou. Nossa, derreteu, Goku. Bora. Ah, tem o Kaioken no terceiro poder. Eu queria muito ter o terceiro, vamos ver se eu consigo. Calma, eu não vou usar ainda. Deixa ele lá que ele está furioso. Aí. Kaioken. Aí, bate, bate, tá bom. Acertou. Vai derreter um pouquinho a minha vida, mas tudo bem. Tá bom já? Posso? Agora sim. Bora. Calma, é que eu quero ver agora se eu tenho outro especial com ele. Ó, minha força como mudou. Vai, 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 vai. Bora. Ah, não vai usar nenhum poder diferente. Cara, sensacional, gente. Eu errei ali de novo, mas tudo bem. Poro de brincadeira agora? Vamos lá. Perdi até meu Kaioken. Toma, esse Kamehame vai para a gente finalizar aí. Ih, eu uso a massa agora? Ih, brinquei muito, gente. Vamos ver se eu acerto. Eu mandei ele lá para a lua, vamos ver. Se eu acertar, vai ser bom. Cara, que efeito. Olha isso. Acertei, né? Acertei. Ai, caramba, que bom. Que bom, que eu gostei. Vai, vai, vai. Acertei só agora. Acertei. Fui querer achando que era só um. Acertei. Tô com muita pouca vida. Acertei. Acerta, vai. Acertei. Bascou. Pegou. Derreteu o Goku também. Caramba, meus amigos. E aí, Trunks, chegou tarde, hein? Beleza. O Goku Black foi eliminado. Agora vai vir o Zamasu. Pelo menos eu tô com 3 de vida agora. Vamos ver. Bora, Gokuzão. Vai. Aí, ó. Derrete esses Zamasu aí, vai. Tá bem perto. Não dá nem para ele fugir. Pegou. Beleza. Vai consumir o quê? Consumiu duas vidas dele. Tá, eu tenho bastante aí. Dá para usar nele. Tem o teletransporte que eu posso usar. Ou eu posso esperar carregar e usar o Kaioken. Ter mais força para lutar contra o Zamasu. Vamos lá. Deixa eu só me afastar um pouquinho. É agora. Bora. Toma. Boa. Ficou bastante ainda. Bora. Acabou. Acabou. Vai tomar agora um Kamehameha junto com esse soco que você tomou agora. Bora. Pegou. Bom, acho que ele vai ficar com um ponto de vida agora. Nossa, muito pouco. Oxi, pegou no alto. Nossa, Trank. Você apareceu só para apanhar mesmo. Cara, esplendor final também é sensacional, viu? Gale que roua, esplendor final. Beleza. Mais um concluído. Final flash. Final flash. Hum. É o Gogeta? Eu acho que é o Gogeta. Não, peraí. Quem que é a Takua? Não lembro. Vegeta o desatua só foi para resgatar Goku dos outros que conseguem voltar ao seu mundo. O Kai'Sui se encontra com Goku e seus amigos e conta que Zamasu está à procura dele e das super esferas do dragão. Ao ver isso, Whis especula que Zamasu do futuro criará o Goku Black com a super esfera do dragão e se tornará imortal. Levará um ano para que as super esferas do dragão possam ser usadas de novo. Será que Zamasu usa o Anel do Tempo de Kai'Sui para fazer isso? Zamasu, sendo apenas um aprendiz, não possui o Anel do Tempo. No entanto, ele pode roubar do Kai'Sui no Universo 10. Se esse é o plano dele, a vida de Kai'Sui está em perigo. Bills e os outros decidem imediatamente para o Universo 10. Ao chegar no local, encontra Zamasu para se assassinar o Kai'Sui, usando o poder de Hakai. Bills dizia uma Zamasu. Bills informa que quando um deus mata outro deus, ocorre inevitavelmente uma distorção do espaço-tempo. Confiando em suas palavras, ele viaja para o futuro para ver qual foi o resultado de tudo isso. E agora, desenfeitos Zamasu e Goku Black mais uma vez. Zamasu 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 Mas, o maldito humano é que o maldito é que o maldito. Por isso, nós... O maldito de todos os seres humanos... E o maldito de um mundo maravilhoso. Nós já estávamos mortos de muitos seres humanos. E agora... Ir o tempo de uma hatingação no mundo, e que é isso, e o maldito de uma guerra, e que o maldito é ser o maldito. E que deve ser o maldito do mundo. Um maldito humano nesse mundo... tem da pena triunção de outros seres humanos. Não vai ser os malditos. O maldito humano. Os malditos, é que você deve ter o maldito. Será que eles vão se fundir já? Tá, essa daqui, galera, é a luta que eu faço quando eu tô jogando com o Goku Black. Interessante, só que agora é com o Goku, né? Não tô jogando com o Zamasu, no caso. Tomou. Ficou bem perto, vai tomar agora. Daí a gente luta contra o Zamasu, contra o Goku Black, daí eles fazem a fusão. Só que isso é na visão do Goku agora. Ah, ele usou. Não acredito que ele se esquivou, cara. Ele tava do meu lado. Não acredito nisso. Você é muito o Zamasu, né? Ah, sai... O quê? Ah, não tenho mais. Não tenho. Não vai pegar, não. Toma, também. Acho que só você sabe usar o... Só ele sabe mesmo. Bora! Um. Um, dois. Pegou. Fou com a minha remarra fraco, mas... Vai usar o seu poder? Vamos ver. Pegou. Ah, ele mudou já pro Goku Black. Tá, ele tá com... A mesma quantidade de vida que eu, então isso é bom. Tá, esquivou. Olha, do lado! É uma briga de esquiva ali que tem hora que dá certo, tem hora que ele bate, 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 bate e vai. Faz um combo de 50. Mas é questão de tempo essa missão aqui, pelo jeito. Mas os dois é bem difícil de lidar. Goku e os outros não são páreos para Goku Black e Zamasu, e acabam sofrendo graves ferimentos. Graças à ajuda de Trunks, que ganhou tempo, eles conseguem retornar na máquina do tempo. Como esses dois serão derrotados? Goku e seus amigos estão encurralados, mas Piccolo acha que Mestre Kami pode ajudar. Após aprender o Mafuba, Goku recebe um recipiente de Mestre Kami e se dirige diretamente para onde Trunks e os outros estão. Imediatamente ele contra o Goku Black e Zamasu, que destrói a máquina do tempo diante de seus olhos. O que é isso? Pela décima vez, mais uma luta contra Zamasu e Goku Black. O que é isso? Água e Zamasu e Goku, que gente tem que ir atrás. E aí? Então, eu vou assumir lá. Fica. É antes de terminar o dia. Fica. Fica. Você vai esquivar toda vez mesmo Você é muito forte, né, meu amigo Fora Travou Ele conseguiu, ficou parado na parede Ele tomando um monte de soco Vai, dá esse Kamehameha e elimina ele, vai Dá face da terra, acaba que se zamaço Antes dele trocar pro Goku Black, vai Acerta, não esquiva Acertou Quanto que vai tirar dele? Vai tirar duas vidas, não uma e meia Vai usar o teletransporte, mas... Tá Pera que trocou Acabei de perceber uma coisa, galera Que além dele trocar, eu também posso trocar pro Vegeta Então eu posso em algum momento... Para Sai daqui Sai daqui Para Aí, ó Eu posso vir aqui e trocar pro Vegeta, tá vendo? Toma Esplendor Esplendor Nossa Pegou pelo jeito, né? Tô sem Ki Não vou conseguir defender Bora, bora, bora Não vai dar Tô sem Ki Eu não sei... Pra contra-atacar essa parte ainda Pra mim é muito complicado, mas ó Acertei Carrega Bora Manter a distância e vai atacando, ó Ah, não pegou Acabou nada Bom, vamos sair perto agora dos amassos Pegou? Bora, Vegeta Bora, Vegeta Levanta Bora Bora Vem, Goku Nossa Acertei, mas eu acho que ele desviou o Kamehameha Pelo jeito Tá, ele tá tomando dano Mas não é muito dano que ele tá tomando também, viu? Ah, não Lascou Não vou chegar Não vou Não vou Sai daqui Vai, voa pra longe Não vou chegar perto Tá Agora sai daqui, mano Olha como é que ele foge toda vez que eu dou um especial Mas se eu chegar perto ele vai usar Agora... Ah, acertei Vou manter a distância usando o Kamehameha, galera Porque senão ele vai acabar comigo Uma coisa boa Se eu chegar perto ele usa o especial E se ele usar o especial, lascou Acertei Olha lá, paradinha Não acertou? Vou ter problema Seus ATP Ele acaba comigo Vou aproveitar que ele tá travadão ali Bem carregado agora Caramba, ele desviou É pra fazer essa... O que ele fez aí de desviar É no time certo E aos botões certos também Não é fácil Mas você viu Se eu manter na distância Eu consigo... Cara, tava muito difícil Isso daqui Eu não consegui pela primeira Nem as segundas, tá? Isso daqui demorou muito O que ele fez? Com o Galick Rui, Kamehameha de Goku, o Vegeta e os outros acham que venceram, mas o corpo de Zamasu fundido começa a mudar, eles precisam de um poder ainda maior para destruir Zamasu agora, Goku então conta a sua ideia. É isso. Uma hora é tempo para caramba no anime, ainda mais de luta, vamos lá, contemple galera, Vegeta. Pegou. Pegou. Toma. Se transforme no Vegeta, Super Saiyan Blue. Carga total. Tomei. Miserável. Fica parado, é isso. Ele desviou, né? Isso é muito, né? Vamos na porrada então, vai. É, soco na barriga. Ah, isso é uma brincadeira, né meu? Toma também. Pega. Pega. Tá, não era para tecer do Y, era para tecer do Kamehameha. Carrega tudo. Carrega tudo. Quanto vai tirar dele? Porque eu estou com dois de vida. Ah, tirou muito. Ótimo. Se acertar outro desse já é... Calma. Acertei. Pegou, hein? Ele veio na minha direção ainda. Já era. Deu certinho, que bom. Nossa, mas estava difícil, hein? Essa daqui é uma saga, um capítulo bem difícil. Quero nem imaginar o Jiren depois. Se esse daqui já está dando muito trabalho. Vamos ver no que vai dar isso aí. Separando-se, a coisa fica feia para Goku e Vegeta. No entanto, nem tudo está perdido, já que Trunks chega para resgatá-los. Trunks chega para resgatá-los. Reunindo o que de todos os mortais sobreviventes e imbuindo aí sua espada, Trunks usa a lâmina para acabar com os amassos. No entanto, quando todos pensam que Zamasu é derrotado de uma vez por todas, ele envolve a terra em sua forma corpora. Toda a humanidade está perdida, exceto nossos heróis. Será que não tem um jeito de impedir o flagelo de Zamasu? A situação está desesperadora, mas Gutsuku tem uma ideia. Ouvindo essas palavras, Goku decide usar o botão dado para ele pelo Grande Zeno, para invocá-lo para não importa onde esteja. Com isso, o Grande Zeno aparece no mundo e Trunks e Goku propõe que ele apague a existência de Zamasu. No entanto, Zenon não fica nada satisfeito com o mundo deprimente para qual foi invocado e opta por destruir todo o planeta. Goku e os outros correm para a máquina do tempo e escapam por um tris. Trunks e seus amigos perdendo seu lar, mas Whis conta que eles podem voltar àquele mundo antes que ele seja apagado. Com a ajuda do Whis, eles selam os amassos deste mundo. Se despedidos de Goku e os outros, Trunks parte para uma nova aventura em seu novo mundo. E é isso galera, saga concluída. Foi uma saga e tanto. Na verdade, foram dois capítulos. Não, a gente começou no cinco, foi até o sete. Então, foi bem mais completo. Agora a gente vai começar o arco da sobrevivência do universo. E queria agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Conto com o like de vocês, até o próximo episódio. Tamo junto galera, valeu e fui!